É isso aí, quem gostou do batidão, você gosta! É isso aí pra frente, mais pra frente, Santos. Eu tô aqui jovem, vem cá jovem, vem cá jovem, vem cá jovem. É isso aí, enquanto que aconteça, sempre uma vez. Essa música, é o meu amigo Gustavo. É isso aí, quem gostou? É isso aí, quem gostou? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Amém. Amém.